Oi, sou o Dé, isso aqui é o Frey da Bigode, a gente nunca fez isso antes Mas vamos lá, isso aqui é uma paródia que uns alunos lá da escola fizeram Depois a gente põe o nome deles aí nos créditos Eu não lembro o nome da música, enfim 1, 2, 3, 4 O Montego, distraído, se encontrou com o amor e se apaixonou Pela inteira de seus invadas, uma guerra confissou Pois Júrieta se amarrou e o povo meu se apaixonou E Deus então abençoou Mas a família não queria assim Mandou chamar a mãe do coitadinho Foi quando ela se quis Então o meu pego amado e fugiu pra Goiás Foram capazes de se aventurar Só queriam se casar Foi triste demais Foi triste demais Capazes de se aventurar Deixando o amor guiar Amor que foi tão lindo E se acabou bem-vindo Pode parar de ir embora